Música Juninho autorizado, cavadinho, segundo pau, toques, palma o goleiro! Defesaça do Simão, que bolão do Juninho, abriu aqui na direita, o João Paulo apareceu e ia fazer no primeiro gol, linda jogada do... Batei em cima do marcador, pegou o rebote, voltou, deu pra Mike, ótima devolução, tem tabela, Mike vai pra batida, fraquinho no meio do gol, o Simão cai pra fazer defesa. Equipe do CRB, faz a proteção, toca no meio, ótima bola, Mike invadiu, vai levantar, levantou, boca do gol, passa por todo mundo, sobrou, vem a bomba, desviu, espalma o goleiro! Que defesa do Simão, saiu a bomba, soltou a perna do Luiz Henrique, teve desvio pra complicar a vida do Simão, que chegada forte do CRB. Quinze minutos, tem um levantamento, toque de cabeça no meio, o Simão cai pra fazer defesa. Batei, bola voltou, Mike, perna esquerda, aí cabe o chute, vai pra bomba! Não sabe o que é perder no campeonato ainda. O Mike passou, Juninho vai pra bola, vem o levantamento, desvio, pegou o goleiro, largou, segura, Simão! Que bola venenosa o Gabriel Conceição, conseguiu tocar na bola, foi rápido o Simão pra segurar ela. Atento, Diogo, levantamento, lá em cima, que sai pra fazer defesa o goleiro da equipe do CRB. Aí Juninho pra bola, vai ser autorizado, vem o levantamento direto, segura o pau, toque! Foi alto, sobre o gol só, acompanhou o Simão! Tá ali, sob olhares ali do Marqueone, ó. Ó o Paulinho, levantou no meio! Segue gritando, aí Juninho pra bola, autorizado, Juninho, correu, bateu, alto, sobre o gol, lá foi embora. Vem pra cortar lá atrás agora o Richard, será o Afonso, voltou pro CRB, vem, gira a batida! CRB se reforçou com alguns jogadores que conseguiram acesso ano passado. Olha a bola enfiada no meio, tem a proteção, vem, gira a batida! Diego Silva cai pra fazer defesa. De corpo inteiro desce a equipe do CRB, é Mersona e Gueba. Luiz, lado esquerdo, vai no fundo, levantou, grande bola, passa a bola por todo mundo. Sobrou Juninho, a batida, corta a zaga! Tá ali no gramado do Rei Pelé. Ó o levantamento, tem de zil alto, sobre o gol, sobrou, ganhou o Simão. Tem bola na grande área, levantamento, sobrou, lado esquerdo, Emersona e Gueba. Ajeitou o corpo, levantou no meio, vai pintar o Remir, bateu em cima da zaga, corta o time do ABC! Pra direita, Longuine. Tem o cruzamento direto nas mãos do Simão, cai pra fazer defesa. Luiz Henrique vem de novo. Emerson recebeu, tira o cruzamento, toque no meio, tem desvio, Simão cai pra fazer defesa. É a vez do ABC descer pela canhota. Bola sobrou, vem a bomba de longe, alto sobre o gol, lá foi embora. Olha a bomba de longe do Longuine, a bola foi alto, só acompanhou o Simão. Voltou Luiz Henrique, perna direita, vem o cruzamento! Ela foi fechando, fechando, o Simão ia dar um tapa nela. Leite cobrou atrás. Ó o Matheus Ribeiro lá dentro, toque, corta a zaga em dois momentos com o Richardson. Que bola perigosa, o Richardson conseguiu controlar e cortou. Aí o Antônio Diby para, pede atendimento, torcedor não gosta. Vamos rever o lance. Também o Kaique que entrou agora, Marquinho vai pra cobrança direto, Diogo Silva sai pra fazer defesa. O Juninho, fica trocando o passo do time do CRB pra tentar chegar lá no gol do Simão. Ó o Longuine, vem de fora o chute! Gol! Golaço! Rafael Longuine, 42 minutos de partida. Tocou o CRB, costurou o CRB, e aí o Longuine dominou e soltou a perna pra fazer o gol do CRB! Apitam o árbitro! Fim de papo do Rei Pelé, vitória do time do CRB por 1x0!